Voltamos a apresentar Tendeirada Vamos lá então, último bloco do nosso programa, Hora do Salve Hora do Salve, vai o pessoal vai, vai É hora que o pessoal manda Eu falo Hora do Salve, eu vou ficar parado igual dois de pausa aí Você tem que chamar né, cidadão Combas Quem começa? Tu mesmo, já que você começou a falar, então começa Então vamos lá, abraço pra todos os nossos queridos ouvintes Abraço Marco e Marcel Abraço pro Pro Ron Gru O Ron anda muito Solto nas redes sociais Cheio de piada, sensacional Gostamos assim, abraço pra Graziella Graziella tava se lamentando Nos nossos forçados no Twitter Ela deixou um comentário falando que É inadmissível o Bottas Não fazer nada num fim de semana Eu concordo com ela Mas eu não fiquei triste não, Graziella, eu adorei, tá? Anderson Rodrigues, abraço pra você também Ele que gosta de ouvir o programa Pelo 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 YouTube Então abraço pra ele Também E abraço pra todos os ouvintes Quem estiver ouvindo Sinta-se abraçado A distância, por favor Máscara, tá? Carlos, rapidamente Além da Além dos milhões favoritos Claro Dona Silvana Aquele beijo e abraço Mais um especial Eu tenho alguns especiais Daqui Nessa semana Meu cunhado O senhor José Eduardo Fez aniversário O senhor Edu Ferraz Aquele grande abraço Pra você E o pessoal da rádio Que ele trabalha também Ele trabalha pra clipe Aqui de Indaiatuba Um dos programas Que ele participa Chamado Fala Sério Cara Pessoal muito Gente boa Fica aquele abraço Pra todo mundo Da produção Os apresentadores Assim como o meu cunhado é Cara Ele fazendo papel De travesti É uma palhaçada Geral É uma trolação Depois vocês procuram Ouvindo a clipe A time aqui de Indaiatuba Entre meia e duas horas da tarde A Babalu Cara É show de bola Por demais E a todos que nos ouvem Como sempre faço E dessa vez Por 353 vezes Aquele muito obrigado E forte abraço 353 salvo engano É o Era o antigo 266 E até mudaram Mudaram até a rota O negócio Que era Rodoviária Cidade Não me lembro agora Aqui em Santos Quando muda a rota É porque tá muito perigoso Não Pois é Mas assim É porque Aquilo ali É porque no Rio Tem tipo É porque no Rio Eles mudaram o número De um monte de linha Só que tem um Que mudou de linha Mas até hoje O negócio Tipo assim Mudou pra 3000 Até hoje Chama 2000 Praça 15 Aqui em Campinas 353 É Estação Cultura Jardim Miriam Alphaville Exatamente Sempre tem um Alphaville Tudo que é canto Aqui tem um prédio Que era perto de casa Que é Alphaville O Betaville A gente chamava de Alphaville A gente chamava de Alphaville Exatamente Com essa pedra cretina A gente vai preocupar Aqui em Campinas A mesma coisa Com essa pedra cretina Chega uns pés O que é O verdadeiro Alphaville Que é Barueri Santana De Parnaíba Que é Mega Casa O Carlos Quando você quiser A gente pode A gente pode Continuar o programa Tá Continue Continue Não tem problema nenhum Então beleza Então Vamos que agora A gente tem que Continuar aqui E agora Rodrigo Lá vem Lá vem Momentos clássicos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis Do esporte a motor Qual é a treta? Posso começar? Pode Carlos Opa Preciso a tua ajuda Ih lá vem Bora lá Vamos Carlos Você quer Colocar em Ênfase Abre aspas Esse zagueiro É um Azucrinaldo Ou Abre aspas A tua mãe trepando Filha da mãe Eu acho A segunda Eu não acredito Você não vai fazer isso Seguinte Eu agora Eu agora Não vou falar muito Porque Tem mais coisa Para Para a gente Ouvir Então Nós vamos Começar Mutando Vossos microfones E Ouvindo Um pouquinho De Um pouquinho De Palavras bonitas Parabéns Eric Von Draxler O cara Com nome real Mais maneiro Que eu já conheci Tudo de bom Para você Muita saúde E Juízo Você já tem demais Então Para de se estressar Rapaz E seja feliz Um grande beijo Da Aline Pina Tchau E aí pessoal Do programa Bandeirada Que é a Cintia Venência Do Boletim do Paddock E eu estou aqui Para dar Os parabéns Para o Eric Então Eric Feliz aniversário Muitos anos de vida Para você Muitos anos De automobilismo Muitos anos Comentando Sobre corridas E sempre com Essa sua energia Super para cima Essa sua insanidade Que a gente Adora tanto E eu quero bolo Manda bolo Para mim Que quando Eu voltar No programa De vocês Em breve Se tudo der certo Eu vou querer Comer bolo Tá bom É isso galera Grande abraço Para todo mundo E tchau tchau Fala pessoal Do Bandeirada Aqui é o Will Bueno Do Botequim GP Queria mandar Um abraço De feliz aniversário Para o Eric Van Vester Verstappen Que tá aí Completando Mais um ano de vida Desejar aí Toda felicidade Muita saúde Muito sucesso E claro Muita gasolina Na veia Valeu pessoal Do Bandeirada Grande abraço Fala Eric Beleza Parabéns Cara Felicidades Tudo de bom Para você Sucesso Em tudo Da tua vida Não só Nessa parte Profissional Como na parte Pessoal Também E E é isso aí Tudo de bom Saúde Principalmente Nessa época De ainda Pandemia Muita saúde Para você E que tudo Fique bem aí E enfim Todas essas coisas Saúde Felicidade Dinheiro também Por que não Muito amor Tudo de bom Que pode acontecer Para você E mais esse ano Que aconteça Por muitos e muitos Anos ainda Valeu Grande abraço Tchau Olá Eu sou Adonai Oliveira Do portal Tomada de Tempo E desejo a você Eric Um mega feliz Aniversário Que 2021 Seja um ano Espetacular Na tua vida E que seus sonhos E projetos Se tornem realidade No tempo certo É isso cara Grande abraço Eric Meu amigão Parabéns Felicidade Muitos anos De vida Saúde Tudo de bom De melhor Na sua vida Que todos Os seus sonhos Sejam realizados Que a sua vida Seja de muito sucesso E muitas conquistas Entendeu Parabéns Por essa data especial E que ela se repita Com muitas E muitas vezes Forte abraço Eric Tudo de bom De melhor Para você Fala galera Do Bandeirada Tudo bem com vocês Aqui é a Bárbara Franzin E hoje eu vim Por um motivo Super especial Porque eu fiquei sabendo Que é aniversário Do Eric Sim Então eu desejo Aqui os meus parabéns Votos De tudo de bom Muita saúde Nesse momento Que é o que a gente Precisa Muita corrida Muito Pokémon Me manda um presente Lá hein cara Mas é isso Um abraço Para todos vocês Feliz aniversário Salve salve Todos os amigos Do Bandeirada Daqui Tiago Raposo Do Café com Velocidade Passando Para desejar O feliz aniversário Para o Eric Von Draxler O mais querido Dos podcasts Nacionais Fala pra caramba Fala pra chuchu Mas enfim Todos amam o Eric Parabéns Eric Que você tem aí Mais um ano Repleto de saúde De alegria Junto com seus gatinhos E que você continue Passando essa alegria Para todos os fãs E ouvintes Do Bandeirada Abraço a todos Os demais Da mesa E continue firme No trabalho de vocês Que é maravilhoso Até mais Salve Rodrigo Pessoal que está Acompanhando Bandeirada Grande abraço Para todos vocês Aqui quem está falando É o Saulo Maciel Também durante muito tempo Esteve fazendo parte Da Rádio Show do Esporte E até Entrou de intruso Em certos momentos Do Bandeirada Eu queria dizer Que eu estou aqui Para passar Para desejar Um feliz aniversário Para o nosso amigo O Eric Von Drexler Que é uma pessoa Gente boa Tem aquele jeito peculiar Aquele estilo Que sempre nos cativa É um cara Além de inteligente Tem um senso de humor E umas tiradas incríveis E é sempre um grande companheiro E que entende E que entende bastante De esporte motor Então Eric Parabéns para você Meu camarada Que Deus possa Te abençoar De maneira abundante Muita paz Muita saúde Muita felicidade Para você E tudo de bom Para você E toda a sua família Valeu Eric Estamos juntos Rodrigo Pessoal aí do Bandeirada Um abração Estamos juntos pessoal Bom dia Boa tarde Boa noite Aqui é a Fabrícia De Brusque Santa Catarina Quero nessa data Parabenizar o Eric Desejar Muita saúde Muitas felicidades E muita velocidade E agradecer Por sempre nos trazer Tanta informação Relevante Nesse mundo Do automobilismo Valeu Bom Vim de desejar Um feliz aniversário Parabéns Muitos anos de vida Muita saúde Paz Para você Eric Von Draxler Um grande abraço Lucas Amione Seu batafundense favorito Meu grande amigo Eric Von Draxler O homem que tem Nome de personagem Da Marvel Personagem vilão Mas de vilão Você não tem nada Aqui é Ricardo Berman Passando aqui Para te desejar Um ótimo Feliz Um ótimo Natal Um ótimo Ano Novo Boa Páscoa Que o seu carnaval Seja esplêndido E claro Que o seu aniversário Seja muito único Óbvio Todo ano É a mesma coisa Você faz aniversário É um absurdo Isso Não sei de onde Você tira essas ideias Mas que você Continue nos abrilhantando Com seu sarcasmo No Bandeirada Em toda a radiosfera Podosfera Escritosfera E autosfera Um beijo No seu coração Senhor Eric Eric Von Draxler O cara das pistoladas Clássicas Não à toa Eu o chamo de Canarinho pistola Do Bandeirada Mas além disso Uma grande pessoa Grande amigo Sabe tudo Do automobilismo E é de uma lucidez Monstruosa Quero parabenizá-lo Pelo seu aniversário Desejar muita saúde Em primeiro lugar Que é o momento Que a gente está precisando Muitas felicidades Que a sua vida Seja cada vez Mais MÍTICA E como eu sempre Digo Eu queria ter 10% Da lucidez De Eric Von Draxler Meus parabéns Grande abraço Do amigo Carlos Fonseca Amigos da velocidade Amigos do Bandeirada Boa noite Estou passando aqui Para deixar um abraço Ao meu amigo Rodrigo Vilela E a todos os ouvintes E também Ao nosso gato Siamês Hoje é dia dele O nosso Sayonara Sansei Está mais para não sei Do que para sansei Grande Eric Von Draxler O Carioca mais japonês Da face do planeta O cara que come De pauzinho E lê mangá E não gosta De feijoada Grande abraço Para você Eric Um forte abraço E ó Pega leve Que a idade Está chegando Pessoal Antes de eu Falar diretamente Com o Eric Deixa eu só dizer Porque das duas frases Que eu coloquei No começo Dos momentos A primeira delas Foi quando O Eric participou Isso ainda era Época de mesa De boteco A gente era mais Hidrado em futebol E o Eric Participou comigo Eu na narração O Eric Nos comentários E o Vinicius Na reportagem Não o Vinicius Afonso O outro Vinicius Que fez parte Também da Rádio Choro Esporte E Ele soltou Essa frase De um zagueiro escocês Que se embananou Todo com a bola Deu uma porrada Acabou fazendo um pênalti Ele soltou Mas um zagueiro escocês É um azul crinaldo E marcou Na época E pior que eu falo Azul crinaldo Até hoje Falo até hoje A segunda frase Foi um dos Top Cinco Momentos mais Espetaculares De web rádio Que foi ao vivo Melhor ainda Que foi no antigo Panorama Geral Também da Rádio Show Do Esporte Onde ele entrou Na chamada E não estava ouvindo O pessoal E aí eu brinquei com ele Ah problema seu Que ele não ouve O pessoal Ou a gente vai chamar o Eric Daqui a pouco Tudo e o Cristiano Oliveira Que participava com a gente Também era do mesa de boteco Começou a rir Falando Pô eu não sei Quem que é mais É quem que é pior Se é o Eric Falando por cima Ou o Rodrigo Dando patada Aí o Eric respondeu É a tua mãe Trepando filho da Aí a gente Chamou o intervalo Todo mundo deu risada É claro Todo mundo ri E eu sem saber Que estava online Que maravilha Normal Exatamente Isso que é o mais engraçado Eric É o mínimo Que eu e o Carlos Poderíamos fazer Pra Te desejar felicidade Cara Vocês enterraram a Miune Caraca Oi? Vocês desenterraram a Miune Você acha que eu não ia chamar ele? Eu tenho maior tempão Que eu não falo com ele Eu preciso tomar vergonha Na minha cara Tem alguns Que eu Alguns Que eu Não se identificaram Alguns identifiquei Acho que identifiquei Acho que identifiquei O Não sei Acho que é o Barone Falando ali Sim Dois Não se identificaram Não foi o Barone Eu acho que O outro Acho que foi o Sérgio Lago Se eu não me engano Foi o Sérgio Lago Sim Acertou O miserável Acertou Então antes do Carlos falar Eric Eu só quero Até porque o tempo Já está correndo Para variar O bloco Já vai terminar Mas É o mínimo Que a gente pode fazer Para te desejar Parabéns Para te desejar Feliz aniversário Quem está ouvindo Na Rádio Esportes Net É hoje Quem ouve na Rádio Esportes É só amanhã Mas Toda felicidade Toda paz Toda saúde Tudo de bom Para você Como eu costumo Falar sempre Para o pessoal O Eric O Eric É o Comandante Co Tracinho Mandante Do programa Porque ele comenta Ele reporta Até os massacotes Aqui Dando parabéns Para você Ele apresenta E Ele dá Eu jogo Mais onze No programa Eu sou o cara Tirando o Rodrigo Claro E ele dá Lições A cada participação Seja nas lives Seja nos vídeos Seja no programa E serve sim de exemplo Para muita gente Até mais às vezes Do que a gente imagina A gente às vezes Fica chateado A gente alcança muito Então Agora eu vou deixar Para o Carlos falar Tá Eric Mas parabéns Como diz meu padrasto Muitos desses Para você Só um parênteses Só um parênteses Não Fala Carlos Fala Carlos Fala Desculpa Desculpa Prossiga Prossiga Não Eu quero falar o seguinte Cara Ia ser tenso Se tivesse conseguido Parar com a Janai Imagina A Janai falando Também essa brincadeira Eu pensei Será que a gente Conseguiu Parar com a Janai Existe a raão nenhum Você vai ouvir Muito dela Pessoalmente Não se preocupe É Deixa aqui A gente podia Fazer para você Eric Que o cara Você é um cara Show de bola Gente boa Para a Dedéu Este que o Oswaldo Te considera Para caramba Rodrigo Iden Eu tenho muito Que aprender Com vocês dois Estou aprendendo Com vocês dois E Cara Desejar tudo de bom Etc E afins Blá 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 É Ao mínimo O Carioca Mais Argentino Que gosta De ler Coisas Do Japão É Tudo isso Onde ele tirou Argentino Vai entender Esse cabelinho Esse cabelinho Argentino Não nega Vai te cantar Vai te cantar Na boa E você vê Que você é tão querido Que até A massacote Do programa Vem aqui Aniversário do Eric Caraca Aí na moral Tá vendo Até ela aqui Dando o ar da graça Tipo Opa O Eric O Eric Parabéns Vê só Felicidades Meu parceiro Caramba Vocês são fogo Mano Vocês são fogo Não Eu acho que É É É É É tão Especial É Então Não digo Que é mais Quanto No dia Que eu No dia Que eu Apresentei O programa E o programa Assim Só que eu não Sabe Tinha uma época Do Bandera Que a gente apresentava Ao vivo Na Show de esporte E o programa Começava Oito horas E assim Considerando Que todo aquele Tempo de produção Eu começava A falar Oito e um Da noite Coincidente Inclusive Eu entrei Enunciando No exato momento Em que eu completo Trinta Trinta e dois Não é Foi Foi Trinta No exato momento Em que eu completo Trinta e dois anos Tá começando Mais um Bandeirado Quer dizer O Bandeirado Começou Na hora Na hora Que eu tava Fazendo Oito e um Da noite Pra quem não sabe Inclusive A sua prova Viu de que um minuto Faz muita diferença Na vida de uma pessoa E assim É sério E assim Cara Eu Eu não tenho Palavras Eu A princípio Eu não tenho Palavras Pra 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 Agradecer Cada um Que dedicou Dois Três minutos Pra Soltar Essas Essas Palavras Essas Essas Palavras Aí Pra Pra Este Que vos Fala Aliás Tem um sim Rodrigo Eu vou Eu vou Eu quero Vou lá Uma coisa Antes de Chamar o Próximo E dar E dar as Vídeas Zoadas Caso Necessário Caso Caiba A gente pode Fazer isso E por que não Então O pessoal Que tá Contando Na live De quinta Vai ser Vai ser Um react Dessas mensagens Com as Zoeiras Em cima Porque Seis 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 Eu vou Eu Devidamente Paramentado Com o meu Corro Do Gerardo Vermelho Eu vou Responder Cada Uma Dessas Essas Essas Tem uma Ressalva Seguinte Uma das Pessoas Que te Parabenizou Se você Não Leu o livro Que te Deram De presente Por favor Mandar Pra Bruce Que ela Aceita Cara Eu sei Eu tenho que Caixar o livro O livro Foi e voltou Pra Quando a Fabrícia Mandou Parabéns Pra você Ele merece Muito mais Exceto o livro Que não Deu livro Pro Eric O livro Que eu dei Em 2017 Para ele Eu pergunto Que ele Não leu Vai virar Meme Esse negócio Meu Deus Eu tenho que Achar esse livro E terminar De ler Esse negócio Enfim Vamos Vamos ao que Interessa Agora vai Começar a Creta Vamos lá Produção Solta Esta Vinheta Possivelmente Pela última vez No programa O pior Do fim De semana É hora Da Nota Zero É hora Da Nota Zero Pessoas Vamos lá Antes de prosseguirmos Eu gostaria de Até solicitar Ao senhor Tel Rangel Que é o rapaz Que faz Vídeos aqui Me passa o orçamento Pra Gravar uma Vinheta Da nova Do que vai ser Nota Zero Porque Dados as circunstâncias Dos últimos Meses Eu diria Eu acho Justo Que a partir Deste momento O Nota Zero Passe a ser Renomeado De forma Definitiva Para Troféu Nikita Mazepin Deixa eu Explicar Para o pessoal A gente sempre Renomeia os Troféus Semana Semana Com Coisas Fora do Esporte Motor Não sei se Cameria O Zero Mas com certeza O troféu Estúpido Olha Não Assim Não Porque Só para explicar Até mais O cara consegue Tipo assim A gente tem A gente tem O troféu Robert Kubits Que a gente dá Para os pilotos Que só Que Não dá nada Nós temos O troféu O tal do Que a Fitch Nome de Ali é Virou Grosera Enfim Que é o Troféu Para a frase Mais infeliz Da semana Inclusive Mazepin Já foi Premiado Com essa Pessoa E vai ser De novo Esse Provavelmente Nós temos Nós temos O troféu JR Que é Tipo O primeiro Desrotesco De piloto Né Mencionando O JR Cagando As vitórias Dei No Indianápolis Sim Tipo O cara consegue A proeza De juntar De tudo De ruim Tudo de ruim Nenhuma coisa Só O cara Assim Eu vou acabar Parafrazendo Também Inclusive O É um Filhinho de papai Que acha que está Acima do bem do mal Porque está Bancando tudo É um Cara que Fala 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 o que Assim Fala o que quer Na hora que ele quer E tipo Não se importa Porque ele é um chefe É tipo Silvio Santos Saca Toda vez Aloprando No programa dele Ele pode falar O que ele quer É o dono O dinheiro é dele Ele pode falar O que ele quiser E assim Depois daquele episódio Lá Que ele assedia Uma menina Bêbada No E filma E tira onda E a equipe Raja Não faz nada Porque declaradamente Precisava do dinheiro dele Pra poder fechar O Fechar o Orçamento Né A gente acabou Tomando o ódio dele E tipo O nível de habilidade Muito aquém De um piloto de Fórmula 1 Mediano Mas só pra constar Ele é o único Dos 20 pilotos Do grid de qual Que não foi campeão De categoria nenhuma Incluindo Fórmula 2 Fórmula 3 Fórmula Qualquer coisa Ele nunca É o único dos 20 Que nunca teve título De absolutamente Nada Nunca foi campeão De nada Esse sim É um cara Que só tá lá Pelo dinheiro Que ele tem Então assim Eu Eu proponho A partir deste momento Eu nem coloco O troféu Estúdio Mais Como Falar do Mazepin Que pra mim O troféu ainda pode ser Rebatizado Como o troféu Lourenço Mazepin Né Eu acho assim Qualquer coisa Tudo o Mazepin Robert Cruz Mas é príncipe Bobiar Fazer espinho Em casa Aqui No meu céu É Mas assim É uma figura Humana Odiosa É uma figura Humana Odiosa E eu já vi comentários E eles Ah mas quando o Kim Fala sim O Piquet Fala sim O pessoal Acha que é autêntico Não O Piquet Ele não conta Com respeito Com as pessoas Que estão com ele O Kim Não conta com respeito Com as pessoas Que estão com ele É É E em nenhum momento Você viu Algum ticando Desenvolvendo eles Não 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 precisa muito Quando o Piquet Falou aquele absurdo Na semana retrasada Lá No Globo Lixo Vamos ver Ser muito porrete nele Não é porque é tricampeão Que vai escapar de porrete Então se um tricampeão Não escapa de porrete Imagina um Bostinha desse Que nunca foi campeão De bosta nenhuma Então assim pessoas É Se for o caso Sabe qual é a melhor resposta Que a gente pode dar pra isso Eric Hum Não citar o nome dele Esquecer da existência dele Se toda imprensa Fizer isso Ele muda Exatamente Inclusive a entrevista A entrevista dele Com a Mariana Becker Foi inteligente pra caramba Tipo assim Ah ainda tem isso Ele não respeita Uma coisa de cavaleiros Que existe Não Ele tenta evitar Conflitos Em volta de classificação Ele passou E dando Mas não chegou Mas o que vai fazer Eu acho que é pra CL Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Tá lindo Entendi Cara Assim Eu Assim Ô Theo Se você estiver ouvindo O programa Depois você me passa O orçamento aí Que eu pago Você vai poder Rebatizar a vinheta Do nota zero Pra troféu de fita Mais efetivo E vai ser assim Pelo menos enquanto Este câncer estiver Na categoria Eu espero que seja Só por esse ano O câncer é pro mim E ele não Pelo visto Vai ser É só isso mesmo Eu tô É o momento É o momento Pegarado de vermelho Né Ou pras pokebolas Da gente Que se esforça Pois é Mas também tivemos Um outro estúpido Nesse fim de semana Então aproveita E faça as honras É o multimarco O é o multimarco Pelo amor de Deus Vou falar Graça do Eu já falei O porquê Que ele tá na Red Bull Que é a cota Cota pra deficiente Não quer dizer Não quer dizer Porquê nenhum Eu também Poderia fazer a sua cota Mas no mínimo assim Eu não falo aqui Que nem ele Você é eficiente Ele é deficiente É O meu JR É o Tsunoda Desculpa Tsunoda Deu mole Fez tudo Que não podia Mudou Largou lá atrás Passou tudo Em o último Muitas vezes Tomou bandeira Branca e preta Tomou polissão Enfim Pra esquecer O RK Vai ser o Bottas Da Sousa Rush Claro Tivemos um monte De batida Feia Na moto Tupê Tivemos um monte De batida Eu vou Eu vou falar Do Big One Que teve na Indie Onde o Hunter Ripple Assim cara O Aeroscreen Salvou minha vida Sim Eu ia Botar isso no 10 É O Aeroscreen Salvando a vida Do Ryan Hunter Rui Porque o pneu Do New Garden I ia pegar lindo Na cabeça dele É Mas vai o RK Por causa da velocidade Da panca que eles deram E eu não vou falar A pessoa estava falando Ah pô O RK pode ser O Jorge Martins Não O Martins Que está no hospital Tá pessoal Menos E meus zeros Eric Sebastião Beto E o Ranzar Carlos Quer completar? Cara Não O zero Que eu ia falar Para o Diferente É O fazer Pink Não tem nem o que falar E fora isso Zero para Valentino Rossi Um fim de semana Melancólico Muito melancólico Triste Triste dar zero Para um cara Do calibre de Valentino Mas Cara A gente Chegaria É isso que dá Né Bom O troféu Não sei nem falar Pelo alto tempo Mas O Zipim fez Agora bora Para o lado alegre Da coisa Por gentileza Vamos para o 10 Porque o Carlos Não perde Esta mania De falar Por cima Da Ele vai abrir Os trabalhos Eric Isso se chama Delay Afinal A internet brasileira É uma porcaria Então vamos lá Carlos Começa aí Oi Posso começar O troféu 8x3? 8x3 Pode Eu tinha falado o Carlos Mas aqui Isso aqui Começa Ah lá Então começa o Carlos Eu não ouvi você falar Claro Ninguém me ouve Nessa bagaça É fogo Mas antes de conseguir O que o 8x3? Oi? O 8x3 Perdão? O 8x3? É Porque Ah tá Entendi 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 Lembrei Carlos Tá Vamos lá 10 para Danny Hamney O Danny Hamney Não venceu A prova Da NASCAR Porém Ele fazendo um apoio Para as pessoas Que morreram Em Indianápolis Que eram funcionárias Da FedEx Foi algo tocante A gente tem que O cara não é Um bom piloto Existe Hater Mas o lado humano Do Danny Também ali Foi legal Eu vou colocar Só esse Como 10 Da semana Só isso Só Que a gente Tem que correr Vocês vão Tá reclamando Rodrigo O meu também Vai ser só Salatório Sorte do Hamilton Vai levar 10 O Mark Marques Leva 10 A Fórmula E Correndo em Mônaco No traçado inteiro Leva 10 Ah Vocês não falaram disso Tá nas redes sociais Procura lá E curte A ultrapassagem Do Pedro Acosta Sobre o Dennis Ford Na moto 3 Leva o B10 Que o Ford Eu tô procurando Até agora E pra outros Três nomes Takuma Aoki Nigel Bailey E Pierre Sancinena Que correm pela equipe De Frederico Sosset Vai RST41 Que estão disputando A temporada Integral Da Europa Le Mans Series Com um carro especial Adaptado Eles vão correr A temporada inteira E isso Por si só É motivo de aplauso E o Tércio Falou também Oi Falou Tércio Falou também A gente vai longe O que olha Foi um fim de semana Muito proveitoso Sensacional Então é isso Então é isso Pessoas Estamos aqui Encerrando a edição 353 Do Bandeirada Que teve essa participação Especial Vocês não falem nada Mas eu gosto muito De vocês Cara Na boa Cara Da boa Eu tô Tendo palavras Aqui ainda Mas enfim Vou encerrar aqui O programa Já estourado no tempo Mas Na semana que vem A gente tem Um bom bocado de coisas Fórmula em Valência Em categorias Índia Em São Petersburgo Super Fórmula Em Suzuka A Stock Começa em Goiânia Tem Nasca Em Talarega Tem o Mundial de Rally Na Croácia E tem as 12 horas De Spa Corchão Nas 24 horas Series Isso aí Então aproveita Que já falou Então chega por hoje É isso aí Eric Abraço pra você Abraço pro Carlos Abraço pros ouvintes Semana que vem A gente tá de volta Se alguma dessas corridas Não caírem Tchau Vamos lá então Carlos Vaz daqui também Isso é tudo Pepe pessoal Abraço Rodrigo Abraço Eric Obrigado a todos Que nos ouvem Semana que vem Tem mais Inter Eu entendi essa referência Também Mas enfim Vamos lá então Semana que vem A gente volta Com mais uma edição Do melhor programa esportivo Da Web Rádio do Brasil Tchau Vambora Panteirata Panteirata